Fala rapaziada, começando aí mais um vídeozinho pra vocês E hoje eu vou tá fazendo aquele vídeo que eu prometi pra vocês, cara, do mecânico lá, hein Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito Então vambora lá Vocês deixaram nos comentários aí como é que usa o caminhão lá do mecânico Então a gente vai tá testando hoje isso aí, cara Eu quero ver se dá pra guinchar, velho Todo mundo que quebrar o carro eu vou guinchar até lá no negócio, né Até lá naquele local, beleza? Aí a gente vai levar lá, a gente vai dar aquela olhada no carro A gente vai consertar e vamos cobrar um preço, cara Porque como vocês sabem a gente tem que comprar uma moto melhor, velho Essa aqui não... eu creio que não vai aguentar não Aquela moto da polícia, aqueles carros ali, é muito rápido, cara Deu pra perceber aquilo ali Então vamos aqui pegar um trabalho de mecânico, cadê? Mecânico Vamos pegar aqui o mecânico Deixa eu só cancelar essa missão que tá aparecendo ali Vamos pegar o mecânico aqui e vamos lá pegar agora o caminhão do mecânico Pô, essa moto ficou show, cara Aí, ó, pauzinha, pá Não vai falar que não, hein Sei que alguns queriam de outra cor Eu não tô vendo ainda, né, que eu tô gravando em sequência Já repararam isso Quem viu o vídeo de ontem Então, cadê o local aqui? Vamos lá pegar o nosso caminhão gigantão lá do mecânico Pra gente tá testando isso aí, cara Falaram que apertar 8 e 2 vai funcionar, né Vamos ver, vamos ver Eu não tô muito confiante nisso, mas vamos lá Aquele dia eu perguntei lá no... pelo Twitter, né Lá do jogo O cara falou que... Aí, ó, já tem a antena pra consertar O cara falou que... Quer dizer, o cara falou, mas ninguém respondeu, né Ninguém respondeu, então vamos ver aqui Vamos entrar aqui a garagem Vamos estar guardando aqui primeiro Você não tem... Ô, caramba, hein Mas é cada uma coisa, cara O que acontece? A gente tem que pegar dinheiro, cara Onde tem lugar que pegar dinheiro? Dinheiro, dinheiro, aqui, ó Bora lá Aí, retirei milzinho aqui Já tá tranquilo Agora a gente vai ter que voltar, velho Porra, tô com a afta aqui na boca, velho Tá tenso pra ficar falando, hein Tô gravando um monte em sequência aqui, cara Eu não quero que nenhum dia falte, cara O GTA aqui, cara Eu quero ter um... Ficar pelo menos com uma semana de frente Pra pensar o que eu vou gravar pra vocês, tá entendendo? Então já gravo um monte em sequência Aí eu penso O que eu posso estar gravando e tal Deixa eu marcar aqui Mas aquela ali já durou Pra semana já tá tranquilo, né, velho Toda semana tem que ter algo... Alguma ação, né? Toda vez em um vídeo Aquela da polícia lá foi tensa, velho Aquela da polícia E se você não viu esse vídeo ainda, vai lá, cara Vídeo de segunda, hein? Deixa eu tirar esse carro daqui Vamos comprar aqui o kit Aqui está meu genxi Olha, eu já ganhei um salário, velho Tô falando, mano Eu sei que vocês querem que eu faça coisa errada Eu sei, eu sei Mas olha só, eu tô ganhando dinheiro, mano Sem fazer nada, tio Mas a gente vai fazer ainda, calma Porque a gente tem que ter uma moto melhor Vocês já viram já isso, né? Não adianta Tem que ter moto melhor Eu peguei aquela CG só pra gente ter alguma Pra fazer... Sei lá, de vez em quando, né? Tem que ir pra algum lugar Aí não tem que pegar caminhão Essas coisas de serviço A gente tem uma motinha pra ir pra um lado e pro outro Bom Agora é o seguinte Agora a gente tem que ir... Ah, é, vamos testar Calmei, calmei Vamos olhar ali, beleza? A gente tá olhando o guincho, né? Todo mundo tá olhando o guincho aqui Agora vamos apertar 8 Vamos apertar 2 Apertar 8 Apertar 2 5 Oh! É 8 e 5 Aí, mano Funciona, porra Que dia a gente podia ter guinchado nosso... Ah, agora tá tranquilo Agora a gente já sabe que funciona, hein? É 8 e 5, cara 8 e 5 Funciona Agora a gente tem que esperar alguém chamar aí, cara Falar, ó Quebrou meu carro aqui Pá E se quebrar a moto? A gente consegue encher uma moto, cara? Acho que dá, né? Pro roleplay, acho que tem que dar, cara Tá, então vou fazer um cortezinho Quando aparecer alguém Aí eu pego e volto, beleza? Porque tem que esperar, né? Alguém quebrar o carro aí Acho que não vai demorar muito, não Não me fecha não, porra Eu, hein, tio? Você que tá errado aí, mano Hum, cara, não me fecha não Olha as ideias Cara, tudo errado Tô aqui na minha aqui Retão Ai, ai, ai Aí, ó Acabamos de receber um chamado do Samu Do Samu O cara tá falando de Samu ali, velho Preciso de um mecânico aqui na auto Olha lá, tem que ir lá, cara Primeiro eu vou carregar aqui, né, velho Primeiro eu vou ter que abastecer Olha, eu não vou mandar mensagem nenhuma Já apareceu pra ele lá que eu já tô indo É só esperar E é daquele mesmo esquema Se ficar enchendo o saco Vai ficar mais caro E ele vai se ferrar Porque eu vou levar ele lá pra mecânico É um roleplay de mecânico, filho Não dá pra consertar carro no meio da rua, não Se ele quiser, é bem Se ele não quiser Ele fique lá Olha, o cara tá aqui na frente, aqui A marcação tá aqui na frente Vamos ver o que aconteceu com ele ali Eu creio que a gente vai ter que levar ele Vamos ter que levar o carro Mas cadê? Cadê o carro? O cara achou um mecânico que vaza, tio Como assim? Esse cara aqui? E aí, tiozão Amigão É, meu carro tá aqui do outro lado, ó Cheguei Ah, pode crer Agora sim, agora dá pra ver Eu vou atrás de ré aí, calma aí Toma no seu cu Pra saber de chat aí não Nem usa essa porra Só não sei, só mesmo pra saber onde tá o cara Tô precisando consertar ele rapidão, velho Consegue ou vou ter que guinchar? Você tá rapidão, você tá fudido, seu filho de p*** Tô ligado quem é você Não me fecha não, porra Eu, meu tio Você que tá errado aí, mano Então, mano Eu vou ter que dar uma olhada aí, cara Eu tenho que ver o que aconteceu Porque talvez eu vou ter que rebocar, velho Deixa eu ver aqui Cara, eu confesso que eu dei uma distraída Tá ligado Eu tava mexendo no celular Acabei batendo Até bati a cabeça um pouco Mas eu tô bem Só que o motor já era Aí ferrou, cara Olha o motor aqui, ó Tá pingando, cara A gente vai ter que dar uma Acho que a gente vai ter que levar ele, hein, cara O carro, hein Vai ter que levar lá na oficina Pra ter que dar uma tratada nele, cara Você meio que ferrou o motor todo dele, velho Tá, e onde é que ficou a piscina? É ali na frente, ali, cara Deixa eu guinchar aqui E você vem comigo Tá, de boa Eu entro no guincho ou no teu carro? Entro no guincho aqui Cheguei Rapaz, tá difícil aqui, hein Você quebrou muito a frente aqui, cara Ó Pior que tem outro cara chamando já Não vai dar pra atender todo mundo, não É, mano A gente vai ter que tentar consertar aqui mesmo Esse carro seu, hein, velho Não vai ter jeito, não Eu não sei Parece que não tá agarrando ali, tá ligado? O guincho pega e... Pois é, foda Não sei o que tá acontecendo com esse guincho, não, cara Deixa eu tentar consertar aqui pra você aqui Aí, vê se tá funcionando aí o carro aí do senhor Aí, deixa eu testar aqui Ligou, não? Opa Não tá ligando, não Deixa eu ver mais um aqui Acho que tem que dar mais um apertadinho aqui, mano É que precisa dar a mão do mecânico aqui, mano O mecânico Vai fazer funcionar agora Aí, ó Viu? Aí, fechou Quanto é que eu te devo, amigo? Ficou quinhentão, mano Quanto? Quinhentão, aí, tá tranquilo Não ouvi, parceiro Oi, quinhentos, quinhentos, mano Aí, velho, valeu, ei Toma aí uma gorjetinha, valeu, aí Valeu, é nóis, valeu pela gorjeta Cara, deu vinte e cinco de gorjeta ali, velho O cara falou que tem que digitar Twitter, né Ô, não, mas calma aí, pô Calma aí, calma aí, calma aí Eu Tá, 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 tá zoado essa porra, pô, olha só Ô, louco, mano, acabei de entrar aí, tá funcionando, cara Deixa eu ver Meu, hein, tá achando que você comprou essa carteira, hein, mano Ah, mano, pô, mano, assim, não dá pra pagar nada pra... Pois é, pessoal, só que pra mim não tá indo Tipo, ó Iiiiii Ai, meu Deus Tá, olha só, cara, já que eu te paguei o valor do conserto Será que não pode, pelo menos, eu enchar na cidade? Beleza, bora lá, bora lá Deixa eu ver se eu consigo enchar esse carro seu agora, já que eu consertei Ah, é? Também pode ser, pô Ah, sai de brincadeira, aí, agora ficou um tempo e... Ah, não, mas deixa assim, pô, deixa assim Ah, depois eu chamo algum amigo meu e eu busco aqui Aí, valeu, meu parceiro, bom trabalho aí pra ti Beleza, você tá lá, velho Tá, porra, polícia atrás do cara, polícia atrás do cara É, tiozão É, amigo, tudo bem? Tranquilo Tudo bem? Tranquilo, mano, tranquilo E aí, como tá o serviço aí do senhor? Muito chamado? Muito chamado, tô indo lá agora pra atender um cidadão Então vamos lá que a gente vai atrás do senhor, vai Que a gente vai só pra fazer a segurança Beleza Pode, pode curar o sinal vermelho aí, vai Demorou, demorou, bora lá O policial tá falando que pode, né? Então vamos lá Pô, mas aí eu recebi uma multa Que porra é essa? Ué, o cara não falou que ia vir atrás de mim, mano? Que porra, esse policial louco, velho Eles falaram que eu posso furar o sinal, tô furando todos Qualquer coisa fala, ó, o policial falou que eu posso furar o sinal Não é com essa historinha não Não vou esperar não Eu mandei no vinho atrás Ih, o carro da polícia ali, mano Tá precisando Opa, boa noite, seu policial Boa noite, meu amigo Só um pouquinho aí, só pra ele tá chegando perto aí do carro Bom dia, boa noite, seu policial O que aconteceu com o carro do senhor? É, eu não sei o que aconteceu, cara Ela grudou, acho que tinha um pouquinho de cola E não sai mais Posso tirar aí a cola? Tira aí, tira aí Se eu conseguir, fica uma beleza Aê, aí o senhor só malha todo dia e consegue, tranquilo Aí sim, hein E aí, tem como dar um trato aí, né, nesse negócio aí? Deixa eu dar uma olhada aí o que aconteceu aqui Aqui, ó, do outro ladinho aqui Hum, tiro? Duas rodas furadas Tiro, meu querido O cara conseguiu dar fuga em mim porque ele furou meus dois pneus, ó Nossa, aí Eu acho que eu vou ter que inchar, hein Que eu não tenho roda aqui comigo, não, hein Bom, meu querido, se quiser pode inchar aí, viu Será que o senhor dá uma carona aí pra mim? Sim, sim, eu dou carona aí Chega aí, pode entrar no meu caminhão aqui Obrigado, meu querido Qual que é o nome do senhor mesmo? Meu nome é Tonhão da Silva Ô, Tonhão, muito obrigado, viu Deixa eu entrar aqui Tranquilo Deixa eu dar uma ré direita aqui pra poder pegar esse carro O guincho tá com um probleminha, cara Eu quero ver se ele vai pegar esse carro Foi quase, hein Ele pega, mas solta em sequência É, então, eu tinha ele Tá vendo? Não tô apertando nada Ele vai e solta sozinho Vamos atendendo o que que tá acontecendo com esse carro Será que eu tenho que tá no carro? Ah, testa ali Faz um teste Eu acho que pode ser isso, hein Deixa eu ver, deixa eu ver Será que é um sistema? O cara tem que ficar dentro do carro Pra poder... Vamos ver se agora vai É, parece... Parece que é isso mesmo, cara O dono tem que tá dentro do carro, rapá Eu tô guinchando o carro da polícia Ah, caralho Tô guinchando o carro da polícia, mano Tá vendo aí, ó A gente ia acabar o vídeo aí, ó Agora, olha como é que o mundo dá a volta Eu tô guinchando o carro Calma aí Calma aí, que eu vou marcar aqui na garagem Ah, tá certo Eu vou levar ele no mecânico Pra poder... Dar uma mexida Olha aí, mano Que foda, cara Então é isso aí, cara Tem que deixar o cara dentro, velho Este era o problema Então vamos levar ele ali Pra dar uma consertada nesse veículo, cara Ih, só porque eu fui preso Eu vou cobrar mil conto dele Então, o que ele vai achar? Ih, ele é policial Ele tem dinheiro, mano Ah, para aí, tio Ah, tô... Eu sou novo aí na área Vou tá levando aqui no pátio, aqui, ó Aí não pode estacionar, né Pode deixar aqui mesmo Aê, soltou Agora soltou Agora tá tranquilo Deixa eu só pegar aqui os equipamentos Aqui atrás, aqui Puta, certo Vou pegar aqui o equipamento Pá Pegamos o equipamento Aê, agora sim Agora a gente vai ter que Dar uma consertada nesse carro aqui Não é por nada não, hein, policial Mas acho que o estado Vai ter que pagar uma graninha aí Alta, hein Duas rodas Lataria Serviço, hein, que não vai ficar muito barato, não Deixa eu só ver se o carro vai funcionar aqui Só fazer um teste Aê, funcionando, tudo beleza Então, como eu tive que trazer o carro aqui Para poder consertar Eu tô cobrando mil reais, cara Mil reais Milão? Milão, milão Tá certo Amanhã Ô, meu querido Você acompanha aqui comigo até o banco? Ah, vamos sim, vamos sim Pode entrar aí na viatura, meu querido Eu te deixo aqui de novo Beleza Deixa eu só guardar aqui Meu carro aqui Pode dar Tem muita gente aí, né Com mal intenção Vou falar pro senhor, hein Tá difícil, hein Cidadezinha pra ganhar dinheiro, hein Tô ligado Tô ligado Esse trampo aí de mecânico é difícil mesmo, né Sim Ah, quando tem muito carro quebrando Aí sim, né Aí é uma chuva de glórias Mas Então, rapaz O problema é que quando quebra Eu abandono na rua É, não chama o mecânico Aí fica difícil Mas aí agora a gente já Tinha que chamar aí o senhor Porque, né Tava em condições precárias Aqui o carrinho Tá acendo as rodas Aí fica complicado É, exatamente Tá sacagando ali A última vez que eu tive no carro descer Eu tava preso, hein Só policial Não falei nada Não falei nada pra ele E ainda que eu já fui preso Não tá louco Eu vou falar isso pro cara Eu vou tá pegando dinheiro com o policial aqui E vou Ele vai me dar carona lá de volta Lógico, né Eu vou sair daqui pra ir a pé Eita porra O que que foi isso O que que foi isso? Exposão É, se a transição ia dar certo Ah, calma Eu vou enviar agora Aê Deu tranquilo agora Muito obrigado aí, policial O senhor consegue dar uma carona de volta lá? Oh, claro Porque Eu falei lá pro senhor Que dava carona de volta Agora ela deixou a viatura Nos trinques Sim A serviça aqui é A serviça aqui é de quem sabe, né Dez anos na faculdade Reprovei dois anos Mas Aprendi mais ainda Certo, meu querido Isso dá mesmo aí Pra fazer um serviço aí de qualidade Exatamente Tá tendo muito ladrãozinho na cidade, é? Então, rapaz Até que tá tendo, viu Tá, tá difícil aí Esse povo aí que não para de roubar Mas fazer o que, né É, difícil, difícil Aí pra uns compensa Pra outros não Exatamente Exatamente A gente nem sabe Que eu fui preso Muito obrigado aí, seu policial Entregue, meu querido Eu ia precisando de um mecânico É só chamar aí Que a gente aparece lá Pode deixar Tá anotado, meu querido Muito obrigado Então é isso aí, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Tipo, é massa o vídeo Não vai falar que não ficou, hein Ia ficar chato Mas ficou massa Então Deixa o like Se inscreve no canal Valeu Falou I wonder what went wrong